Olá pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos para o capítulo 6, no último canto, nesse conto dos 12 cantos, esse capítulo é chamado A Morte de Maharaj Parikshiti. Então aqui é o final da história de Parikshiti. Esse capítulo descreve a liberação de Maharaj Parikshiti e a cerimônia de sacrifício de Maharaj Jana Medjaya para matar todas as serpentes, a origem dos Vedas e como Shira Vyasadeva dividiu a literatura védica. É um capítulo interessante, muita coisa boa. Após ouvir as palavras de Shira Shukadeva, Maharaj Parikshiti afirmou, por escutar o Bhagavatam, que é o resumo dos Puranas e que está repleto de nectares passatempos da suprema personalidade de Deus, o senhor Tamasdoka, ele alcançara a posição transcendental de destemor e unidade com o Supremo. Então Maharaj, porque Shukadeva Goswami perguntou para ele se tem mais alguma dúvida, tem uma questão, ele falou, não, estou satisfeito, ele alcançou a posição de destemor. Olha só. Então ele estava, ele havia perdido o medo da morte. Maharaj, Parikshiti Maharaj pediu, então Shukadeva Goswami, que permitisse fixar o coração nos pés de loto do senhor Hari e abandonar a vida. Então ele pediu, a bênção que ele queria, queria do mestre espiritual dele, Shukadeva Goswami, é que ele pudesse concentrar a mente, olha aqui, o que ele pediu é livrar de todas as dúvidas, fixar o coração nos pés de loto do senhor Hari e abandonar a vida. Depois de conceder essa bênção, essa permissão, a Shukadeva Goswami mandou essa bênção para ele. Shukadeva Goswami levantou-se e partiu. Tinha acabado tudo, já entendeu que o discípulo dele tinha alcançado a perfeição, que ia voltar para o mundo espiritual mesmo, estava garantido, então deu as bênçãos para ele e partiu daquele local. Em seguida, Maharaj Parikshiti, livre de todas as dúvidas, senta-se em postura yógica e emergiu na meditação sobre a super-alma. Então ele preparou uma morte mesmo. Então a serpente alada, chegando disfarçada de Brámana, picou e o corpo do rei santo de imediato foi reduzido a cinza. Então essa serpente da Takshaka é uma serpente muito poderosa. Quando ela picou o Maharaj Parikshiti, o corpo dele imediatamente virou cinza, nem ficou queimando, virou cinza direto. Jeramedjai, o filho de Maharaj Parikshiti, ficou muito irado ao redor, ao receber a notícia da morte do seu pai e começou uma cerimônia de sacrifício com a finalidade de destruir todas as serpentes. Então o filho de Maharaj Parikshiti ficou inconformado com aquilo ali. Então, embora recebesse proteção de Indra, Takshaka foi evocado pelos mantras e estava prestes a cair no fogo. Vendo isso, Biraspati, o filho de Angira, veio informar a Maharaj Parikshiti que Takshaka não poderia ser morto porque beberam o néctar dos semideuses. Então Takshaka, ele agarrou nos pés de Indra. Se ele viesse, Indra teria que vir também. E ele falou aqui que ele tinha bebido o néctar da imortalidade do semideus, então ele não podia vir. Além disso, Anguira Muni informou. Além disso, Anguira Muni disse que todas as atividades, as atividades vivas têm de gozar dos frutos de suas atividades passadas. Portanto, o rei deveria desistir do sacrifício. Jaira Medjai é convencido dessa maneira pelas palavras do Biraspati parou o sacrifício. Então foi o Biraspati filho de Anguira que foi isso para ele. Então o Biraspati que é o sacerdote do semideus convenceu ele a parar com o sacrifício. Porque toda a cidade viva tem direito a gozar dos frutos das atividades passadas. E Takshaka tinha bebido o néctar antes. Ele tinha que merecer aquele resultado. Depois disso, o sruta Goswami em resposta às perguntas feitas por Shinshaunaka descreve as divisões dos Vedas. Do coração mais elevado semideus Bramá origina-se a sutil vibração tassenetal. Dessa sutil vibração sonora surgiu a sílaba um potentíssima e autoluminosa. Usando esse onkara o sr. Bramá criou os Vedas originais e ensinou a sete filhos Marit e outros que eram todos líderes santos da comunidade bramínica. Então o Bramá criou os Vedas dividiu os Vedas e dividiu os fetes filhos dele começado por Marit. Em conjunto esse conjunto do conhecimento vético foi transmitido através da sucessão discipular aos mestres espirituais até o fim da Dvapa Yuga. Então foi transmitido. Aí quando no final da Dvapa Yuga quando o sr. Vessadeva o dividiu em quatro partes e instruiu várias escolas de sábios nesses quatro Samhitas. Todas as eras veio esse conhecimento quando chegou no final da Dvapa Yuga e Vessadeva apareceu e dividiu em quatro. Ao ser rejeitado por seu mestre espiritual o sábio Jagia Valkia teve de entregar todos os mantras que receberam dele para obter novos mantras do Yuga Veda de Agia Valkia adorou o Senhor Supremo na forma do Deus do Sol. X Suriadeva a seguir atendeu a sua prece. Então é outra história vai acontecer aqui. cheio das histórias chamadas magra tem isso muito necta. Então começa assim Suta Goswami disse após ouvir tudo o que o autor realizado e equilibrado Chukadeva Goswami filho de Vessadeva Nahara Maharaj Perikshit aproximou-se humildemente de seus pés de lote tocando com sua cabeça aos pés de lote do sábio o rei que vivera a vida toda sob a proteção do Senhor Vishnu de mãos postas engenharia de súplica falou o seguinte porque o Chukadeva Goswami perguntou o que você quer o que eu posso te dar mais o que você precisa mais então aqui no significado Vishnu Chakravash Takura ele comenta que alguns dos sábios presentes enquanto Chukadeva Goswami instruía o rei Parishit eram filósofos impersonalistas então nem todo mundo que estava ali ouvindo o Shumar de Bagas ser narrado não eram devotos de Krishna tinham impersonalistas também por isso a palavra Samena indica que no capítulo anterior Chukadeva Goswami expuseram a filosofia da autorealização de modo que agradasse a tais yogas intelectuais então quer dizer Chukadeva Goswami ele termina o capítulo anterior falando isso de maneira assim impessoal que Deus onipeletrante para agradar também a ser black não eram devotos eram impersonalistas Maharaj Parishit disse então agora porque uma grande e misericordiosa alma como tu concedeu-me tal bondade alcancei o objetivo da minha vida falaste-me pessoalmente essa narração sobre a suprema personalidade de Deus Hari que não tem princípio nem fim não considero nem um pouco surpreendente que grandes almas como tu cujas mentes vivem absurdas na infalível personalidade de Deus concedam misericórdia a tolas almas condicionadas atormentadas como estamos pelos problemas da vida material então aqui Maharaj Parishit está mostrando a humildade do devoto puro ele já estava perfeito ele é neto de Ajuna e ele está falando aqui com muita humildade glorificando o mestre espiritual dele que apareceu um pedaço da misericórdia de narrar o Shirmat Bhagavatam ouvinte em ti esse Shirmat Bhagavatam que é o resumo consumado de todos os puranas e que descreve com perfeição o Senhor Supremo o Tamashloka meu Senhor agora não temo Takshaka nem nenhum outro ser vivo tampouco tenho medo de encontrar-me com a morte repetidas vezes porque me absorvi naquela verdade absoluta puramente espiritual que me revelaste e que destrói todo o temor então o Maharaj Parishit está mostrando aqui para o mestre dele que ele não tinha nenhum temor da serpente Takshaka demorando ao corpo que ele tinha ele tinha alcançado ele estava absurdo na verdade absoluta então não tinha não teria problema com nada disso e ele fala assim ó Brahmana por favor dá-me permissão para submeter minha fala em funções sensoriais ao Senhor Adokshanjara permita-me absorver minha mente purificada desejo do churioso no Senhor e assim partir dessa vida então aqui Shukadeva Kossam me perguntou ao Rei Parishit que mais deseja ouvir tinha perguntado para ele agora o Rei responde que compreendeu perfeitamente a mensagem do Bhagavatam chamado Bhagavatam e que sem mais delongas está pronto para voltar ao lar voltar ao Supremo então Shukadeva gostou o Maharaj espero a gente responder para o Guru dele que ele estava pronto para mandar alco vamos continuar no próximo vídeo no próximo vídeo no próximo vídeo